No inverno, o estoque de sangue nos hemocentros cai bastante. É que o frio espanta um pouco os doadores, viu? Em Rio Preto, para tentar mudar esse quadro, o hemocentro está agora utilizando um aplicativo de celular. A ideia é atrair os voluntários e facilitar o processo de doação de sangue. Fabiola é doadora de sangue fiel. Isso há mais de 10 anos. Para ajudar, para compor o estoque de sangue, para ajudar as pessoas. E ela sabe a importância de ter essa atitude, principalmente no inverno. É que no frio, o número de doadores cai bastante. Já a necessidade, pelo contrário, aumenta a cada dia. Por isso, um aplicativo para celular já está em uso no hemocentro de Rio Preto. O objetivo é de que a ferramenta facilite o processo de doação de sangue, incentivando a população e reduzindo as desistências. Segundo a assessoria de imprensa, o hemocentro de Rio Preto recebe hoje menos de 50 doadores por dia. O ideal seriam pelo menos 80. A utilização do aplicativo deve agora ajudar a melhorar estes números. A gente espera aí um aumento de doação de 15% a 20% agora com esse aplicativo. Por quê? O nosso doador agora com o aplicativo, ele vai ser informado da situação que se encontra no hemocentro naquele dia, naquele momento, que tipo sanguíneo está sendo mais necessário no hemocentro e ele vai deixar de perder o tempo marcado para ele vir doar. Além do aplicativo, na semana do doador de sangue, várias atividades estão programadas para incentivar esse gesto tão importante. A gente tem que lembrar que um doador de sangue pode servir até quatro pacientes. O sangue dele vai ser fracionado e vai ser distribuído depois para quem necessitar de cada fração. Sangue é vida. Sem sangue a gente não consegue, às vezes, manter a vida. Natália já baixou o aplicativo para facilitar a rotina de doação, mas ela nem precisaria. A cada quatro meses, vem até o hemocentro e sabe direitinho por que faz isso. A gente sai daqui feliz da vida, renovada, e a gente acaba ajudando o próximo. E eu posso ser, no outro dia, que posso estar precisando de doação de sangue. Então, assim, eu doando, lá na frente pode ser eu.